Um homem se passou por servidor público da Prefeitura Municipal de Alto Garças e furtou 4 mil reais de uma idosa em nosso município. A Polícia Militar conversou com nossa equipe de reportagem e deu algumas dicas para cuidados com este tipo de golpe. Realmente é um fato atípico, mas sempre acontece em alguns lugares. E aqui na nossa cidade aconteceu um caso desse aí na sexta-feira. Um cidadão se fez de um funcionário da Prefeitura, da área de tributos, onde se mexe com medição de terreno para tirar a questão do IPTU. Foi esse o diálogo que ele usou para entrar numa casa de uma pessoa idosa. E lá foi pedindo para medir o terreno, a casa, pôs a senhora para ficar mais afastada nos fundos. E aproveitou deste momento, adentrou dentro da residência e veio a furtar um dinheiro em espécie dessa senhora que estava aguardando para pagar alguns compromissos. Então a gente pede para a população ficar atento a essas pessoas que chegam se disfarçando, falando de ser funcionário de algum órgão. Está verificando se realmente procede para não deixar adentrar a residência. Qualquer dúvida que tiver, acione a polícia, liga para a polícia, a polícia vai deslocar o local, vai averiguar se realmente essa pessoa está prestando serviço ao órgão municipal ou qualquer outro tipo de órgão, a gente vai estar fiscalizando e averiguando se procede ou não.